E a da sua família, não é mesmo? Com ela não se brinca e não dá pra deixar esperando na fila. Por isso eu vim aqui pra te falar do maior cartão de descontos do Brasil. É o cartão de todos. Você já imaginou ter atendimento médico sem ter que pegar aquelas filas enormes toda vez? E não precisar remarcar consulta pra meses depois? Difícil de acreditar, né? Pois isso é possível com o cartão de todos. Com ele você tem acesso a saúde de qualidade por um preço bem justo e pra toda a sua família. Com o cartão de todos você tem consultas no Clínico Geral por apenas 20 reais. E as demais especialidades saem por apenas 28 reais. É barato ou não é? Aproveita e peça já o seu. Boa noite e até amanhã.